Fala aí galera, estamos aqui de volta com o Hillclaim Racing, a série E vamos jogar mais um pouquinho, vamos jogar mais de novo A gente tem que falar um pouquinho baixinho pra meter em casa né Ela até está cooperando ali, está com fone de ouvido pra não fazer barulho Mas vamos lá Carregando, onde paramos? E eu estou juntando, pra quem está perguntando esse diamante Nossa, o que você está juntando? Parece aqui ó Esse carro da mecânica, parece que esse carro é da mecânica, eu já vi Que você pode tunar ele, tipo é seu carro mesmo, você cria Mas vamos com o Hillclaimers aqui E só, assim, se você tiver essa pergunta Quando você vai trocar o carro né Bom, vamos trocar de carro e de estágio né Quando fizer todas as melhorias aqui Então vamos lá, sem enrolação E já deixa o seu like, se inscreva, se ativa o sininho, compartilhe E valeu Vídeo de Hillclaim Racing ou geografia Tudo bem que eu demorei, mas vai ter videografia Eu não esqueci os vídeos dos estados Parei no Amazonas O próximo vai ser Sergipe E vamos lá A coroa que está 885 É... É o meu recorde né E o 1000 é onde eu devo chegar Pra passar de fase Estou no nível 5 né Vamos lá Isso moleque, vai, vai O gasolina não pegou né Só pegou uma merdinha Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu entrar Dá só pra não fazer Não fazer bosta Vai O... Isso Sei que você ia copotar, viu filhão Eu estou esperto nas suas A gente parou naquele lugarzinho A gente vai ter que tonar mais Porque assim não vai conseguir não Não vamos conseguir não Não vai dar, sabe O... Isso aí Uh Isso Vamos chegando perto hein O... Caramba Ah, não peguei a merda de 500 Falando 500 né Vai Vai de boa Isso Eu fiquei com raiva Isso me irritou E galera que curte o... Que curte os vídeos do GTA Online Quando eu vou fazer tá Não se preocupem Com a qualidade ruim Mas eu vou fazer Mas eu estou focando mais no Rio Climb Racing Também já tem um roteiro Já fiz o roteiro para o próximo vídeo Que vai ser sobre os estados Os estados não Na verdade É uma surpresa É geografia Mas É uma surpresa Não posso dizer Só sei que eu errei agora tá Não vai ser sobre os estados Uma beleza de boa Vai filhão Vai filhão Nossa pegou o galão lindamente Vai Ih Para Para ele não capotar e quebrar o pescoço Caramba Galera Galera Nós não passamos Não passamos né Um quilômetro Um metro pelo menos né Mas passamos Passamos de fase Só que não De 90 né Vamos chegar aos 110 Ou 120 Que aí eu começo a turnar É isso mesmo Olha aí Isso Isso Não, você pegou só o galão O que importa é o galão Isso Boa Isso Ah não Quando ele faz esse negócio aí Eu já sei que ele vai cair Vai Vai Ele tá dando muito Tá parecendo um cavalo, tá ligado? Pra não vai dar a largada Ele não bota As duas patas pra cima E aqui é Aqui Aqui é a pegada mais diferente Vai Foi Isso Agora vai Isso moleque Vai devagarzinho Não tem motivo pra pressa, cara Não tem É um novo recorde, né? Isso, pegou Tá de boa Tá de boa Quebreu Eu pensei Isso não era pra eu ter freado, velho A gente tava perto Eu insisto em ter 120 ali Você fala Ah, Henrique Só tá Só 2 mil a menos É, velho Quando eu falo que é 120 É 120 Pronto Quando você fala assim Eu quero um azul Você não quer o azul O cara te dá um vermelho Você não quer o azul Você não pediu o azul Vai ter que ser o azul A mesma coisa é o 120 Se eu quero 120 Vai ser 120 Não vai ser Menos Menos 1 mil Ou menos mil Menos 2 mil Não vai ser 120 Vai Passou Vai, vai, vai Nas descida Vou moto Sabe o que eu acho melhor Fazer nas descidas Você Só apertar A velocidade Eu acho que aqui Não vai dar mais certo não, hein Nossa, mano Olha o salto que eu dei Vocês viram o salto que eu dei, velho É, aqui não dá mais certo mais não Era pra ter feito de primeiro isso aqui Morre logo aí Logo, hein Vamos lá Vamos tomar, né 36 mil Pra cada um Isso aí Opa Vamos, beleza Lá E só uma Ah, velho Mil moedas Beleza, é boa Dez pedrinhas só Eu chamo de amante Isso daqui não é pedra, não Na minha opinião Não é pedra Eita, galera Falta 50 Pra gente comprar o carro personalizado Que é pra gente personalizar Pronto Vamos lá Para de andar Vai, vai, vai Eu tenho que lembrar Tem que ser bem Tem que ser direto Tipo, o pulo tem que ser direto Não pode esperar Ótimo agora Vai Ah, não é esse aqui não Não é esse aqui não É esse aqui, né Não é esse É esse aqui Ah, tá de brincadeira Em jogo Vai Grutou Vai O problema é esse Sabe Vai Vai Ah, não ficou Não vai, mano Vai, vai Volta Volta tudo Isso Ah, mano Tem que dar uma empinada Ah É, ficou sem gasolina Não vai nem a pau Agora Cabe o pescoço Vai Caramba Vai Isso Essa parte aqui Essa parte aqui Que você não tem que frear, mano Porque senão Já era, mano Se você ainda dá um tempo Pra fazer um mortal Aí tu ainda se livra Só assim, né Só assim Tá ligado Vai Vai Pegou Ah, pegou não Vai Agora vai Foi, meu querido Vai Vagazinho Vai, vagazinho Vai, vai, vai Vai, vagazinho Não precisa desse afobamento Né, cara Aí chegou a parte aqui Né, ó Isso Nossa, deu certo, mano Deu certo, galera Deu certo Deu certo Agora, agora Agora sim Deu certo, mano Agora deu Voltando pra onde eu morri, né Vai Isso Volta Aqui Aqui tem pista Pra dar velocidade Vai Ô, moleque Passamos em mil Já conseguimos, velho Já conseguimos O objetivo Que é passar em mil Mas vamos continuar Vai, 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 vai Isso aí Agora vai Passa assim Passa assim Passa assim Passa Vagazinho Isso Agora vai Isso, meu amigo E aqui Como é que faz, hein Ah, velho Ele para de andar Peraí Peraí, peraí Ah, galera Felizmente Paramos aqui, né Felizmente Paramos aqui Sem gasolina É É, galera Então é isso Opa Boa, né Vamos lá Galera Conseguimos o dinheiro Ai, que felicidade, mano Um diamante Vamos falar logo assim E tá aí, galera Vamos lá Deixa essa sentença Pedrinha que a gente Acho que vai precisar Lá pra frente, né Vamos ver Olha, ganhamos Mais melhorias aqui Agora tá de boa Vamos melhorar o nosso carro, velho Peças Ah, posso mudar o nome do carro, velho Eu não vou botar uma coisa tão Nossa, que da hora Vocês vão ver qual o nome que eu vou colocar, velho Como é que ajeita as peças aqui agora? Ah, vai seguir, né É novo pra mim É, vem seguir mesmo São peças novas Acho que a gente consegue em corridas E vamos dar uma testadinha com ele, né Claro que vamos dar uma testadinha com ele, né, velho Certificação Já foi É, vem no... Ah, eu comecei sem querer, galera Sai, sai, sai Muito bem Eu tava aqui tonando o carro, mano Vai, vou Tonar Isso Temos dinheiro, amigo Temos dinheiro Nossa, que da hora Agora podemos ir, né Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos ver se ele consegue chegar a 1.200 É um carro que a gente pode turnar Eu queria mudar a cor dele O nosso carro, o que é que tem a gente muda Por que a gente pode mudar a cor dele, né Eu tô vendo que ele não tem tanto recoil, né, tá ligado Ele não recua tanto, tá ligado Ele é firme É claro, acho que as rodas off-road estão ajudando Vai lá Isso, isso, isso Vai Tá de boa Ele é rápido, mano Tipo, praticamente eu não tô nem nada nele, tá ligado Mas ele mesmo assim é rápido Eu não vou gastar dinheiro ainda Ainda, tá Com esse carro Porque Falta eu Completar todas as tunagens Deixar a tunagem 100% Do Hillclimber E no próximo episódio Vê que vocês vão ver o nome Vocês vão descobrir o nome No próximo episódio Galera, não fiquem tão Surpresos, tá Porque vai ser um nome bem Simplesinho Tipo, no próximo episódio Quando vocês verem Olha, vou ver o nome do carro Mas quando vocês verem É Legal, né Ô, vacilo Caiu, galera Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem O vídeo, por favor, né Que é necessário E Como eu falei Ativem o sininho Porque é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo Neste canal E vamos lá Já podemos tunar Ah, o que que se tunar, velho Eu tava Olha o que que podemos tunar aqui É, vamos deixar quieto É isso, galera Valeu Falou Boa dia Boa tarde Boa noite Tenha um Bom dia, né Um Um bom Um bom Horário Em que você está vendo Esse vídeo Valeu Boa tarde Boa tarde Boa tarde